Olá meu povo, tudo bem com vocês? A louca aqui que vos fala, gravou o vídeo, passou quatro anos na faculdade de rádio e tv e esqueceu de colocar o áudio na hora de gravar, ou seja, vou ter que refazer todo o áudio desse vídeo, então você está me vendo fazer várias coisas aleatórias com a minha mão, mas nem eu sei o que foi que eu falei aí, então vou tentar me lembrar, tá? Isso aí que vocês estão vendo é o molde que está lá no meu blog, o blog da tv de plástico, no Pinterest também se você quiser pegar, e como esta blusa, apesar dela ser fácil, ela tem muitas etapas, eu vou fazer parte 1 e parte 2, tá? Esse agasalho kawaii para sua blight cabeçuda, como ela tem uma cabeça gigante e tem que fazer uma touca de gigante, como é a opção do vídeo, é que caiba a touca na cabeça dela, né? Então vai ser uma touca grande, e eu vou começar por essa parte, nós vamos fazer primeiro toda a parte de cima da touca e depois a parte de baixo, que é a mais fácil, que é até aquela modelo raglan que vocês já sabem costurar, tá? Só que eu vou dar duas opções, vou dar uma que é igual a essa, na frente, na frente você põe o desenho que você quiser, pode pôr bolso também, eu não pus, mas pode pôr, tá? E tem uma outra versão que eu vou fazer aberta na frente, mas as duas é o mesmo molde, só muda o jeito de costurar, é exatamente o mesmo molde, tá? Aí eu vou explicar para vocês conforme eu for passando o vídeo, e vou ter que falar tudo de novo! Eu deixei aí no molde também, para quem quiser, esse desenho do panda, se você quiser fazer essa versão panda, né? Se você quiser copiar essa carinha, ou então você copia uma carinha que você achar na internet e tal, como é para a Blight, atrás vai ter que colocar, eu estou mostrando aí, um botãozinho ou um velcro, tá? Para fechar essa parte de trás, esse buraco que tem atrás da touca, é para passar o cabelo da Blight, porque a maioria delas tem esse cabelão super grosso, pesado e muito cabelo, não dá para ficar por dentro da blusa, né? Então, por dentro da touca, é por isso que ele tem esse buraco atrás, tá? É melhor assim! E essa, é tipo um moletom grande, né? Que vai até, até embaixo, um moletom grande mesmo, um moletom de dormir, mas mesmo assim, esse molde é para a Blight, tá? Aquela raglan da outra blusa não serve, é aquela da Barbie, esse aí, um pouquinho menor o modelo, tá? Então, gente, vamos começar pelo molde da touca, que você vai cortar quatro vezes em lados opostos, tá? E de preferência, de duas cores diferentes, para ser uma cor interna e uma cor externa, e você escolhe que cor que você vai querer. Então, gente, como a modinha agora é unicórnio, e eu já fiz um panda, eu vou tentar fazer um de unicórnio, tá? Ver se consigo sair um unicórnio legalzinho. Aí, eu já tenho as duas partes separadas, a parte de dentro e a parte de fora. Então, e depois que eu costurei as duas metades, né? Você vai escolher qual que vai ficar dentro e qual que vai ficar fora, vai virar do lado certo e colocar a parte que você quer dentro da outra. Vai colocar uma touca dentro da outra, tá? As duas, para poder costurar a parte da frente, ó. Então, você vai costurar toda a parte da frente, e aquele buraquinho que tem atrás, você também vai costurar aquele buraquinho atrás, tá? Tem toda a volta da cabeça e mais o buraquinho que tem atrás. Tá? Essa aberturinha todinha aí. Então, depois que costurou, os dois lados da frente e o fundo, pode fazer uns piquezinhos para virar, apesar que a malha nem precisa, né? Você vai virar pelos dois buraquinhos que sobraram, você vai virar, aí você vai escolher o que você quer de fundo, o que você quer de frente aí, né? O que você vai escolher, você vai virar para dentro. Aí, você vai medir na sua blight, para fazer as marcações dos detalhes agora, tá? Então, como a ideia agora é fazer um unicórnio, eu vou medir mais ou menos onde o unicórnio tem uma crina, tem duas orelhinhas e dois olhinhos e tem um chifrinho, né? Aí, a crina, eu peguei um monte de fitinha de cetim, costurei tudo, uma do lado da outra num pedacinho de TNT, aí fui desfiando todas, desfiei, desfiei, aí virou assim, essa coisa meio doida aí, vai ser tipo uma crina. Depois que eu pensei que eu podia ter costurado por dentro, né? Mas aí, já era tarde. Mas você pode colar por fora também. Podia ter costurado antes, junto com a toca, na hora que você estava fechando, né? Ficava até mais fácil. Eu estou pensando se eu vou colar ou se eu vou abrir de novo e costurar, não sei ainda. Para fazer as orelhinhas do unicórnio, eu cortei dois quadradinhos de 4x4 e desenhei como se fosse um balãozinho, quadradinho mesmo assim. Com uma aberturinha embaixo, você vai costurar em volta desse risco que você fez de balãozinho. É 4x3, mais ou menos, ou 4x4. É melhor fazer uma pontinha maiorzinha, né? Costurei em volta, você vai desvirar e já está uma orelhinha. Para fazer o chifre do unicórnio, o chifre é opcional, você põe o tamanho que você quer, né? Põe mais ou menos proporcional à sua abate. Eu peguei um pedaço de feltro e dobrei de mais ou menos 5,5, o meu 5,5 por 3,5. E costurei de uma ponta a outra, né? Para formar um conezinho. Você dobra o tecido e corta e costura para virar um conezinho, né? Aí eu cortei o excesso, desvirei o conezinho e enchi ele com um monte de detalhe que eu tinha aqui. Um pedacinho de pano que ia para o lixo, espuminha. Enchi para ele ficar mais durinho, né? Aí eu vou fechar o fundo com uma agulha. Só fechar e puxar. E vou colar com cola quente mesmo em cima da touca, tá? O que é mais fácil é melhor e segura bem no tecido. A cola quente segura muito bem em TNT e em tecido, né? As orelhinhas eu também vou colar com cola quente, tá? Vou ver mais ou menos onde fica nos cavalos a orelha, porque eu não sei. Vou colocar dois pedacinhos de feltro. Vou colar tudo isso com cola quente na frente para ficar um fundo da orelha, né? Mas você podia até fazer um lado do tecido rosa e o outro de branco e deixar o branco por dentro. Ficaria legal também, né? Dá uma dobrinha e ele fica bonitinho. Mas se você quer uma coisa mais prática, cola. O chifrinho do unicórnio eu passei uma linha em volta para ficar mais bonitinho assim. Eu vi umas referências na internet e achei mais legal. Pode ser uma fitinha também, né? Aí eu cortei duas bolinhas para seus olhos. Cortei TNT porque não tinha feltro preto. Até tinha, né? Mas não sabe onde estava, então até eu achar. E os olhinhos eu vou fazer também duas bolinhas branquinhas de feltro. Eu acho que eu vou botar um fundo branco também, não tenho certeza ainda, tá? Eu vou ver na internet mais ou menos onde fica os olhos do cavalo, que eu também não sei, gente. Tenho que assistir tanto o Spirit da Disney e não me lembro onde... É, porque também é unicórnio, né? Unicórnio nem existe. Então, para finalizar então, meu povo, ó, eu montei mais ou menos como vai ser. Botei os olhos do cavalo separados, né, gente? Mas como kawaii, para ficar mais bonitinho, tem que ficar juntinho. É coisa de japonês, né? O japonês gosta de olhos juntinhos e bonitinhos. É a referência que eu peguei, né? Mas se você for assistir o filme lá dos cavalos de corrida, o olho do cavalo é de um lado para o outro, né? E esse chifre também é meio para frente, virado para frente. Eu coloquei o fundo branco no olho. Colei as orelhinhas. As duas mais ou menos onde fica do cavalo mesmo. Tá parecendo mais um dinossauro LGBT do que um cavalo, do que um unicórnio. Mas relevem, viu, meu povo? Vou ver se eu faço uma segunda opção mais bonitinha. E colei tudo com cola quente mesmo. Voltando para a opção panda, se você quiser, as orelhinhas eu também colei, tá? Eles são dois quadradinhos de 4x4. Você vai cortar redondinho, vai virar, vai encher. Ou também com paninho lá. E vai colar as duas mais ou menos onde fica a orelha do panda. Pega a referência na internet para não ficar torto, viu, gente? Você pode também colar olhinho aí na touca, se você não quiser fazer essa carinha na frente. Se você quiser fazer a frente aberta ou diferente, você pode fazer a carinha do panda na touca, em vez de fazer na blusa. Fica bem legal também, tá? Aí eu vou para a parte 2 do vídeo, que é as duas opções da parte de baixo da roupa. Eu achei que ficou até melhor o vídeo assim, porque eu falo demais. Então, como cortou o áudio, eu acho que eu deixei mais sucinto o negócio. Eu acho que a partir de agora eu não vou mais gravar com áudio, não, viu? Então, a gente vai para a parte 2. E aí é a touca do dinossauro LGBT, tá, gente? E chega de enrolação. Vamos para a parte 2. Tchau, tchau.